Quando que a entropia aumenta? Se eu tenho um sólido, pessoal, esse sólido, ele está totalmente organizadinho, ok? Se eu aumentar a temperatura do sistema, a tendência é que ocorra a desordem. Então, a entropia aumenta quando a substância sofre fusão ou vaporização, ou seja, o gás apresenta maior entropia do que o sólido, por exemplo, e também do que o líquido. Então, o sólido seria o estado da matéria de maior organização e o gasoso de menor organização. Então, os gases apresentam uma maior entropia. Então, se eu aquecer um sólido, eu promovo o aumento da entropia do sistema, ok? Então, aqui nós temos também um exemplo de um processo de expansão isotérmica, ou seja, a mesma temperatura, ok? A tendência natural do sistema se desorganizar, tá? Se nós observarmos aqui, quando nós temos um cristal perfeito, o que é um cristal perfeito? O material no estado sólido, extremamente organizado, ok? Basicamente, nós não temos movimentação, nós não temos oscilação em relação às partículas que compõem esse sólido, ok? É um cristal perfeito, ou seja, é um cristal totalmente organizado, sem nenhuma imperfeição, tá? Nesse estado, pessoal, nós chamamos que nós temos um sistema de entropia zero. Por que entropia zero? Porque se o cristal, ele está perfeito, se ele tem um alto grau de organização, ele não tem desordem, a entropia média é desordem, então a desordem do sistema é zero, ok? A entropia é zero. Quando isso acontece? Quando que nós temos entropia igual a zero, tá? Nós vamos ter a entropia igual a zero, quando a temperatura do sistema for igual a zero Kelvin, que é considerado o zero absoluto, tá bom? Então, a zero Kelvin seria a situação em que o meu material sólido, ele está totalmente cristalino, formando um cristal perfeito, totalmente organizado, basicamente sem nenhuma movimentação, oscilação entre os átomos que compõem esse material, tá? Então, esse seria o estado de entropia zero, tá? Nós temos uma outra maneira aqui de calcular a entropia, que é baseado numa entropia mais estatística, ou seja, um valor mais fundamentado em números e não necessariamente nos conceitos da termodinâmica, tá? Eu coloquei aqui mais pra vocês terem como curiosidade, tá? Essa entropia estatística, que é uma estimativa, basicamente, ela é calculada por meio da fórmula de Boltzmann, que é a entropia igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo ln, né, de W. E esse W compõe o quê? O número de arranjos que os átomos ou moléculas de uma amostra podem assumir, ok? Que tem a mesma energia total. Então, é uma maneira teórica, tá? De você determinar a entropia do sistema, tá bom? Basicamente, por isso é chamado de entropia estatística, tá bom? É uma maneira teórica de você determinar a entropia do sistema. E aqui eu coloquei uma situação problema, um exercício, até pra gente aplicar um pouquinho essa fórmula, tá legal? Calcule a entropia de um pequeno sólido formado por quatro moléculas diatômicas de um composto binário, como um monóxido de carbono, ok? Em t igual a zero, quando? Então, por exemplo, nós temos um sólido, esse sólido, ele é constituído por quatro moléculas de CO, que ele explica, né? E aí ele diz o seguinte, as quatro moléculas formam um cristal perfeitamente ordenado, em que todas as moléculas estão alinhadas de ser esquerda. As quatro moléculas estão em orientações aleatórias, porém paralelas. Então, nós temos duas situações diferentes, que nós podemos calcular a entropia. Na primeira situação, nós consideramos o quê? Que nós tenhamos um cristal totalmente perfeito. Se nós temos um cristal totalmente perfeito, nós temos um único arranjo possível. Portanto, quanto que vale W? Ele representa o número de arranjos. Então, W vale 1. Log de 1 é 0. Portanto, a constante vezes o log de 1, que é 0, vai dar 0. Então, a gente consegue prever também que a entropia seja 0, considerando essa fórmula. Mas eu já saberia que a entropia é 0, porque nós temos a formação de um cristal perfeito, ok? Um cristal perfeito, nós vamos ter 0 de entropia. Aqui eu fiz algumas representações para vocês, pessoal, representando essa molécula de CO, né? Então, a bolinha preta representando o carbono e a bolinha vermelha representando o oxigênio. É lógico que vocês não iriam fazer dessa forma, tá? Mas aqui, na realidade, eu fiz várias combinações, como se fosse uma análise combinatória aqui. Eu fiz várias combinações representando a maneira como esses átomos poderiam estar se organizando. Como essas moléculas poderiam estar se organizando. E isso representa uma quantidade de 16 arranjos, perdão, né? Mas é lógico que nós conseguimos prever isso, né? Pelo fato de eu ter 4 moléculas em cada estrutura. Então, 2 elevado a 4 representam 16 combinações, tá bom? Mas aqui eu fiz a representação dessas 16 combinações, mas é lógico que não seria necessário, tá? Mas eu precisaria saber que com o número total, o número total de arranjo, né? Para essas 4 moléculas seria 2 elevado a 4, totalizando 16 arranjos. Então, substituindo nessa fórmula, no lugar de W, 16, multiplicando pela constante de Boltzmann, nós conseguimos determinar essa entropia estatística. Então, é totalmente baseado em dados teóricos e não em dados experimentais, tá bom? Na prática, é lógico que nós determinamos mais em função de dados experimentais, mas é interessante para que vocês possam estar entendendo um pouquinho sobre isso, tá bom? Pessoal, a entropia de uma reação, basicamente, ela vai dizer, ela possibilita, né? A direção natural que essa reação, ela vai acontecer, tá? Então, aqui nós temos a representação de um sistema e de uma vizinhança, ok? Lembram, na nossa primeira aula, o que é o universo? É a junção desse sistema e a vizinhança. Então, por exemplo, eu tenho um Becker aqui representando o meu sistema, ok? O que significa isso, na realidade? A entropia do sistema e da vizinhança vai afetar a direção natural de uma reação. Então, não é só a entropia de um isoladamente, mas a combinação da entropia do sistema e da vizinhança, ou seja, do grau de desordem do sistema e da vizinhança vai afetar a direção dessa reação, tá bom? Aqui eu representei para vocês uma reação que leva à formação de amônia. Sem que nós determinarmos, sem fazer a determinação matemática, ok? Da entropia dessa reação, sem fazer a determinação matemática, nós conseguimos prever, ok? Em qual direção dessa reação a entropia vai ser maior. Então, por exemplo, nós temos quatro moléculas de gases na direção dos reagentes e duas moléculas de gases na direção dos produtos dessa reação. O que isso significa, na realidade? Eu tenho uma desordem maior no sentido dos reagentes, é uma reação de equilíbrio químico, portanto, é um processo reversível. Então, na direção dos reagentes, nós temos uma quantidade maior de moléculas no estado gasoso, ok? Então, o que significa? Que a entropia dessa reação é maior em direção, ok? Na direção dos reagentes do que na direção dos produtos, porque a quantidade de gases envolvidas no reagente é maior que no produto e quanto maior a quantidade de gases que nós tivermos nesse sistema, maior vai ser a desordem. Então, a ordem natural dessa reação é no sentido de maior desordem, ok? É lógico que para a gente prever, ok, a espontaneidade de um processo, não é só a entropia que nós vamos levar em consideração. Vocês vão ver que ao decorrer das aulas nós vamos falar tanto da entropia quanto da entalpia, da reação, que aí nós entramos no conserto da energia livre de Gibbs, que é basicamente a energia livre de Gibbs que vai determinar para a gente se a reação é espontânea ou não espontânea, ok? Então, é a energia livre de Gibbs que permite com que nós façamos uma previsão se essa reação vai acontecer ou não vai acontecer, tá? E quando nós falamos da energia livre de Gibbs, basicamente ela representa um saldo entre entalpia e entropia. Então, são dois conceitos que precisam estar muito bem alinhados para que nós possamos entender e prever a ocorrência de reações químicas, ok? Então, a primeira lei da termodinâmica, basicamente ela fala que a energia do universo, que na realidade é sistema e vizinhança, ela permanece constante. E aí nós trabalhamos toda a questão energética das reações químicas. Se a reação libera calor, se a reação fornece calor, ok? Se eu tenho uma reação endotérmica, então ela precisa de calor para acontecer. De onde vem esse calor? Esse calor pode vir de uma outra reação que forneça energia para ela. Que é o exemplo que nós vimos ontem do aço. Então, a produção do aço é um processo totalmente endotérmico, ok? Mas para que ele acontecesse, eu precisava queimar carvão. A queima do carvão é exotérmica, libera calor e esse calor é absorvido para que ocorra a reação de produção do aço, por exemplo. Tá legal? Então, sempre que nós falamos em termos de primeira lei, nós estamos basicamente falando de calor que é liberado ou fornecido numa reação química e de onde vem a energia das reações químicas. A energia de uma reação química, ela vem da quebra das ligações, ok? Então, eu tenho a energia na realidade, ela está armazenada nas ligações químicas e quando uma reação química acontece, nós temos basicamente a ruptura de ligações e a formação de novas ligações. E aí, em função disso, nós temos um saldo energético aí, ok? E é isso que vai determinar se a reação é endo ou exotérmica. Então, a energia, ela está armazenada, ela é proveniente, ok? Da quebra das ligações químicas, quando nós falamos em reações envolvendo aí as questões entálpicas, né? Lembrando que entalpia é o calor liberado ou absorvido à pressão constante. Como a grande maioria das reações ocorre à pressão constante, nós sempre usamos o termo entalpia. Então, todo esse resumo que eu falei agora, todo esse resumão que nós conversamos agora, basicamente, está relacionado a questões energéticas da reação, ok? Agora, quando nós tratamos a segunda e a terceira lei da termodinâmica, já não é tanto a questão energética, mas é a gente saber se uma reação vai ocorrer ou não ocorrer. Porque nós falamos de energia, falamos de várias coisas, mas como que eu consigo prever? Quando que uma reação ocorre? Porque se eu misturo isso com aquilo, numa determinada condição, a reação acontece e outra não, ok? Como que eu consigo prever a ocorrência de uma reação química? E aí, nós precisamos de entender outros conceitos. Um desses outros conceitos é a entropia do sistema, tá legal? Não é só isso, nós vamos falar na semana que vem, mais adiante, um pouco melhor sobre isso, tá? Não é só a entropia, que é um parâmetro importante para nós prevermos uma reação química, tá legal? Mas nós precisamos entender esse conceito. Então, a entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema. E a tendência, ok? A tendência é que um sistema, espontaneamente, ele tenga a desordem. Tudo no universo tende a se desorganizar e não a se organizar, ok? Então, se eu deixar alguma coisa, se eu deixar um objeto, por exemplo, cair no chão, como exemplo que eu dei para vocês, se eu tenho um pedaço de giz e eu deixo esse giz cair no chão, ele vai quebrar e totalmente se desorganizar. E o contrário, a junção das partículas formando o giz novamente, isso não vai ocorrer naturalmente. O exemplo dos gases. Os gases estão totalmente ocupando o volume de um recipiente. Se eu quiser diminuir o volume desses gases, eu preciso pressurizar esse sistema, né? Com pistão, por exemplo. Naturalmente, ele não vai reduzir o volume e se organizar, ok? Então, é isso que vocês precisam estar entendendo, ok? A entropia, se eu tenho um sistema, ok? Que está a temperatura constante, eu consigo calcular a entropia dividindo o calor pela temperatura. Tá legal? Então, a entropia é a medida de desordem. Quanto maior a desordem, maior a entropia do sistema, ok? E maior a ordem natural das coisas acontecerem. Então, a entropia é um ponto extremamente interessante e importante para que a gente possa entender a espontaneidade da reação. Mas não é só isso, ok? A partir da semana que vem, a gente vai aprender realmente a calcular e a verificar se aquela reação é espontânea ou não naquelas condições pré-determinadas, tá bom? Aqui eu coloquei, na realidade, uma expressão de como que a gente determinar a entropia, por exemplo, de uma reação. Se eu conheço a entropia isolada das espécies químicas que participam da reação. Da mesma maneira como a gente pode calcular a entalpia, que vai ser o estado final menos inicial, né? A variação da entalpia é final menos inicial, ou seja, quem que é o final? O produto, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A mesma coisa para a entropia. A somatória da entropia dos produtos menos a somatória da entropia dos reagentes. Nós conseguimos determinar a entropia. Só lembrando, pessoal, na nossa última live sobre esse assunto de termodinâmica, nós vamos trabalhar mais as questões de resolução de exercícios. E aí nós vamos abordar tudo que nós falamos durante a live.